Opa, salve, salve pessoal, aqui que tá falando com vocês é o Carlin, mais conhecido como Invençauro. E galera, no vídeo de hoje vamos tá usando o Goku e Vegeta na forma God, se eu precisar de Blue, se eu precisar de 4 pra fazer um Infinity Extreme. Pra esse vídeo eu chamei meu irmão porque não dá pra colocar todos os personagens no deck, então ele levou o Buff e eu levei o Slow e a gente viu até onde a gente chegou. Todos os Goku e todos os Vegeta estão 175. Antes de começar eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal que vai ajudar muito aqui a nós bater a meta da monetização. Tamo muito perto, falta apenas de 700 horas assistidas pra bater essa meta, então ajuda aí. Deixa o like pra divulgar o canal e se inscreve no canal que isso ajuda muito e me ajuda também muito a continuar com esse canal. É isso, então acompanha o vídeo aí. E aí Tchau! 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 Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal